O Miguel Braga vai estrear o videoclipe que se chama... deixa lá ver onde é que está. Portanto, eu acho que está por aqui, prontinho a estrear. É agora às 11, são 11 horas, portanto estreia agora mesmo. Portanto, o videoclipe chama-se Amar-te, Amar-te para sempre, acho que é assim, não é? Ora, deixa eu ver se já estreou, ou se vai estrear. Aqui está, videoclipe do Miguel Braga, que foi rodado nos Açores, e vamos falar sobre isso aí a pouco. Tem esta publicidade inicial, que está sempre nos vídeos. Vamos lá ver se já estreou. Olha, falta 1 minuto e 17, então vamos assistir à estreia do videoclipe do Miguel Braga no canal do YouTube da INPC. Vamos assistir aqui, em direto, a cores e ao vivo. E logo de seguida, o Miguel Braga vai estar à conversa connosco, em direto, desde os Açores, e vai falar-nos sobre esta canção, que é mais uma canção original, produzida pela INPC, com a música do Leandro Perfeito e a letra da Paula Pires. Bem bonita esta canção. E o videoclipe foi rodado pelos Açores, por uma equipa de vídeo, que realizou os vídeos do Doce Sinfonia e também do Miguel Braga. E muito bem, que está muito giro. Portanto, vamos assistir já de seguida. Pedro Albano, bom dia, um abraço dos Açores. Eu não sei, não tenho a certeza, mas acho que o Pedro Albano é um dos envolvidos na realização deste videoclipe. Certo ou errado, Pedro? Bom dia, um abraço. Ora, vamos assistir já de seguida. Faltam 13 segundos para a estreia, a nível mundial, desde o canal da INPC, do videoclipe do Miguel Braga. 5 segundos, 4, 3, 2, 1... Aí vem ele. Meu coração ficou triste, já não sei o que fazer, desde que te foste a ir embora, não se sabe sem te viver. Já esqueceu a tempestade, que nos casou o tentador. E guarda com ele a saudade, das nossas noites de amor. Amante para sempre, prometeu o nosso amor. Em dias de tempestade, chuva ou frio ou calor, nunca se erra sozinho, somos dois a perdoar. Nosso banco no jardim, ontem falou-me de ti. Conta-me o que lhe disseste, que ainda gostavas de mim. Deixa o sol secar teu rosto, abre a porta à primavera. Perdoa, 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 perdoa o teu coração, que o meu estátua espera. Amante para sempre, amante para sempre, prometeu o nosso amor. Em dias de tempestade, chuva ou frio ou calor, nunca se erra sozinho, somos dois a perdoar. E o meu amor, espero o meu estátua. Meu amor, espero por ti, sabes onde encontrar. Amante para sempre, prometeu o nosso amor. Em dias de tempestade, chuva ou frio ou calor, nunca se erra sozinho, somos dois a perdoar. Meu amor, espero por ti, sabes onde encontrar. E aqui então, quem são estas pessoas que estiveram envolvidas na realização deste videoclipe. Ora, temos os bailarinos, que é o Luciano Artley, a Laura Torres, a Luena Pacheco, a realização de videoclipe, o Pedro Albano, o ajudante João Medeiros e Carlos Ferreira. E tem as parcerias, que é de Pena Água, Lourenço Sports Bar, Londrina e MPC. E agora, vamos estabelecer a ligação com o Miguel Braga, porque ele vai-nos falar sobre a realização deste videoclipe, como é que correu ali na bonita ilha de São Miguel, nos Açores. É isso mesmo, está muito giro. Não sei se vocês gostaram ou não gostaram, mas eu gostei. Agora, digam da vossa justiça, gostaram ou não gostaram? Ora, sejam sinceros. Ahn? Acho que está muito bonito, aquelas imagens dos Açores são lindas. Ora, Miguel Braga, já estou com saudades de voltar à ilha de São Miguel. E quando for à ilha de São Miguel, vou gravar um videoclipe. Aliás, eu há muitos anos atrás, eu gravei um videoclipe dos Açores mais Azul, só que nunca editei o videoclipe. Gravei as imagens, mas nunca as editei. Vou ver se as encontro, já tem pai 15 anos, sei lá. 10, 15 anos, por aí. Vamos ver. Olha, o Miguel Braga, olha, está na cama ainda. Ah, isto é terrível. O Miguel Braga, sem roupa. Diz o Miguel. Hã? Não estou a perceber. Olá Miguel, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou pronto, mas já estou quase. Ainda não estás pronto? Então, olha, prepara-te Miguel. Prepara-te que eu ligo-te já de seguida, está bem? Está. Vamos ver o videoclipe outra vez, vá, até já. E depois o telefone, depois deitado. Já não ouviu. Não importa. Ainda não está pronto o Miguel, porque são 11 do continente, mas são 10 nos Açores. É mais cedo. Que horas são? 11 e 7. Exatamente. Então vamos lá ao YouTube, gente. Vamos ao YouTube. Onde é que está o YouTube? Está aqui. Pronto. Vamos ao YouTube. Toda a gente a ir ao YouTube. Procurar Miguel Braga. Miguel Braga. Amarte para sempre. Agora vamos lá ver se já aparece. Amarte para sempre. Temos aqui nas plataformas digitais. Sim senhora. Várias músicas. E já cá temos então o videoclipe que estreou há 7 minutos. Vamos lá assistir a este videoclipe do Miguel Braga que estreou agora mesmo. Ora, está pronto? Está sim senhora. Vamos assistir mais uma vez e o Miguel vem já então falar connosco. Meu coração ficou triste. Já não sei o que fazer. Desde que te foste embora. Não sabe sem te viver. Já esqueceu a tempestade. Que nos casou tanta dor. Guarda com ele a saudade. Das nossas noites de amor. Amarte para sempre. Permeteu o nosso amor. Em dias de tempestade. Chuva ou frio ou calor. Nunca se erra sozinho. Somos dois a perdoar. Meu amor espero por ti. Sabes onde me encontrar. Olá, mina Coelho. Bom dia. Olga Marques Wolfe. Antónia Silvares. Nosso banco no jardim. Ontem falou-me de ti. Conta-me o que lhe disseste. Que ainda gostavas de mim. Deixa o sol secar teu rosto. Abra a porta à primavera. Perdoa teu coração. Que o meu está à tua espera. Amarte para sempre. Permeteu o nosso amor. Em dias de tempestade. Chuva ou frio ou calor. Nunca se erra sozinho. Somos dois a perdoar. Meu amor espero por ti. Aqui. Tu sabes onde me encontrar. Ele vem para o seu amor. Amarte para sempre. Perdoa teu o nosso amor. Em dias de tempestade. Chuva ou frio ou calor. Nunca se erra sozinho. Somos dois a perdoar Meu amor, espero por ti Sabes o meu encontro Olá, Júlia Martins, Odeto Ali, Austrália Elisabetta Conceição, França Ora, Amar-te para sempre é um novo videoclipe do Miguel Braga que já estreou esta manhã no canal do Youtube da NPC e não sei se estreou também no canal do Miguel Braga portanto depois já vamos dar uma vistinha de olhos e vamos partilhar o mais que pudermos que é para tornarmos esta música do Miguel um sucesso porque é uma música de bailarico bem gira bem gira, é sim senhora, portanto vamos todos partilhar vamos lá ver se o Miguel já está disponível para falar connosco e para nos contar tudo sobre aquilo que aconteceu durante a gravação deste videoclipe eu acho que ele já está prontíssimo já sim senhora, disse que estava na cama mas não estava não estava e disse que estava sem roupa e também não estava e ele já estava vestido estava vestido e praticamente pronto ah pois o Miguel ia pôr era os seus os seus fones e o microfone pois com certeza sim senhora então já temos por cá o nosso Miguel Braga que parece um astronauta desde os Açores olá Miguel olá 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 Alexandre está a ouvir? estou a ouvir bem estou a ouvir bem então estás bem disposto Miguel? está tudo bem graças a Deus está tudo bem disposto feliz porque além de ser uma música nova é também um videoclipe novo não é? é verdade é uma música original foi um dia longo mas tive o prazer de o fazer porque a música é mesmo bonita não é? é uma música para um casal é uma música de baile é uma música para todos e é uma música tão bem que me identifiquei acima de tudo muito bem muito muito bem isso é fantástico dizia o Pedro há bocadinho que foi um dia longo então conta-me lá Miguel vocês gravaram este videoclipe onde? pronto isso tem fase pronto isso está dividido esse videoclipe já deu para perceber sim à beira da praia significa que é na Ribeira Quente e onde está o lago e as caldeiras a fumegar é nas furnas ok e onde estão os bailarinos Ana Caloura Caloura? sim Caloura muito bem portanto são partes da ilha que eu não conheço ainda aliás eu só estive duas ou três vezes não deu para conhecer a ilha toda entretanto gravaram tudo no mesmo dia Miguel? gravamos tudo no mesmo dia ok tudo sim senhor e quem é que está envolvido quem é que está envolvido neste videoclipe? eu vejo bailarinos vejo uma equipa de gravação e edição assim bastante bastante empenhada neste trabalho e temos ali bailarinos que são penso eu os meninos que participaram também no videoclipe dos Doce Sinfonia não são? exatamente exatamente aliás o responsável o responsável do meu videoclipe é o rapaz não é? convidei-o e meti tudo nas mãos dele ele é que fez tudo foi ele é que fez tudo ele é que parou os meninos e quem é o rapaz? pois o Luciano Luciano muito bem qual é a função do Luciano? ele é bailarino ou é o quê? ele é estudante mas é bailarino ok é muito bem ele gosta de dançar é um rapaz que ele é muito novo e além disso temos que dar temos que dar essas oportunidades essa juventude nova não é? Alexandre aliás aprendi isso aprendi isso na NPC temos que dar às vezes oportunidade não é? eu dei oportunidade ao Pedro Albano dei oportunidade a esses jovens e também dei oportunidade à equipa que me acompanhou porque eu não tive só a equipa da produção de vídeo e filmagem tive também quem uma tive um rapaz que me conduzia que era o Celso Teixeira ele é que foi motorista da gente também não esquecendo de lhe agradecer acima então ou seja houve várias oportunidades ali onde onde soube se encaixar cada um soube estar no seu sítio que é isso que para mim é bom quando a gente sabe estar no seu sítio sabe estar no seu canto às vezes é melhor não é? e agradeço muito Luciano pelo trabalho não é? dos bailarinos que ele preparou para esta dança muito bem e oh Miguel quanto quantas horas é que demoraram a recolher estas imagens? foi desde perto de uma da tarde praticamente até às nove da noite ok fantástico sim senhora as pessoas que fizeram é muito mas valeu a pena exato as pessoas que estiveram envolvidas na captação das imagens foi quem captou as imagens do teu videoclipo anterior não? não 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 é não são as mesmas pessoas não são não são desta vez é o Pedro Albano o Pedro Albano e quem é o Pedro Albano para nós ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o Pedro Albano é um jovem de cá dos Açores e de São Miguel eu não me conheço ainda muito bem sim já partilhámos muitos momentos juntos mas daquilo que eu vejo é um jovem que estava escondido ok estava escondido e ele tem um excelente trabalho e os do Sifonia fizeram a proposta não é claro que eu aceitei não é quando eu vi aquilo isso está bem pronto vou ver vou ver o que é que posso fazer por ele e vou tentar resolver da melhor forma não é resolvi falei com ele no mesmo dia que a que a que a Cátia falou comigo ou seja porque eu sou um rapaz que não tenho dois dedos de testa não tenho mãos a medir o que tiver que ser é e então assim foi pronto mas é um jovem posso-vos dizer que é profissional naquilo que faz muito profissional naquilo que faz e isso é bom o Pedro isso é bom o Pedro o Pedro Albano ele é muito profissional mas o Pedro Albano trabalha na área da imagem aí nos Açores ou faz porque gosta? ele faz porque gosta ok mesmo mas é esse o futuro dele ele sabe fazer um cartaz ele sabe fazer um vídeo ele sabe fazer uma fotografia ele sabe editar ele sabe tudo tudo e estava estava um pouco escondido e olha já está a realizar vários vídeos ou clipes graças a Deus espero que continue a realizar mais e pronto olha eu gostei de trabalhar com ele sem dúvida foi o Pedro que fez os videoclipes dos Doce Sinfonia aí nos Açores foi foi já fizeste a pergunta já fizeste a pergunta já é para afirmar é para reafirmar afirmar e reafirmar se foi o Pedro que fez os vídeos estão muito giros sem dúvida estão muito giros olha Miguel tu depois de de falares com os Doce Sinfonia vocês começaram a ter mais contacto aí nos Açores não foi? depois de estarem cá os Doce Sinfonia sim sim é o Pedro o Pedro é o Pedro pois é o Pedro e a Cátia não é? é o Pedro e a Cátia dos Doce Sinfonia eles estiveram cá eles estiveram cá eu me lembro se tu já estiveste cá depois deles cá virem eu acho que estiveste não estiveste? estive estive exatamente vocês depois estabeleceram contacto e digamos que já é já há por aí uma amizade entre vocês não é? aliás estive estive e e e não saio daqui sem agradecer sem agradecer à Glória qual Glória? queria queria mesmo me estou emocionado por este videoclipe porque esse trabalho também vem fruto da Glória amiga da Júlia ah sim de Barcelos sim 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 por isso a gente temos Alexandre temos que ser gratos não é? e eu sou uma pessoa grata sempre fui grato a toda pessoa que me ajudou nesta casa e agradeço mesmo de fundo mesmo de fundo do meu coração porque emocionadamente realmente sem ela também nada nada era possível por isso a ela e à sua família aos seus filhos que eu tanto gosto agradeço do fundo do fundo do meu coração obrigado sim senhor aliás devemos ser sempre gratos quando alguém está ao nosso lado e nos deita a mão não é? é verdade Alexandre e assim a senhora tanto ela como a Liliana e a Júlia são três senhoras que eu não como é que eu vou dizer eu não as conhecia eu não faço ideia quem elas eram pois elas ganharam um amor para mim eu ganhei um amor com elas é normal e não sei pois o mais engraçado é que tivemos esta conversa foi quando a gente ia os dois a caminho de mar canaveses de uma terra que eu cresci quando ela vira-se liga para o Alexandre fala com o Alexandre e diz quem é esta música eu quero esta música uma pessoa como é que a dizer não a melhor não quer dizer a minha resposta foi não claro que sim que eu não gosto de me aproveitar de ninguém mas ao mesmo tempo pensei para mim tudo o que vem pelo bem já me tinhas ensinado isso tudo o que vem pelo bem recebemos pelo bem tudo o que vem pelo mal a gente diz não obrigado então quando alguém nos quer dar algo eu também tinha a mania de dizer que não às vezes dizia que não a quem me queria dar algo hoje em dia não digo porque aprendi que quando alguém quer dar não é porque a gente tenha pedido é porque o quer fazer de livre vontade e se ninguém lhe apontou uma arma à testa para dar seja o que for ou foi obrigado é porque dá porque quer portanto se dá porque quer a gente deve agradecer e aceitar e está tudo bem ó Miguel o que é que aconteceu depois de tu ter estado aqui agora estou a recordar-me que estiveste cá tu estiveste no Canadá não foi? estive no Canadá para o lançamento da música Amar-te para sempre e então como é que foi isso? conta-me correu bem estava com os nervos que pensava que a música quase não ficava pronta mas ficou consegui levar a música que o Alexandre deu claro que não tem imagem ainda porque não consegui fazer o videoclip antes mas foi muito bom o amor dos imigrantes o amor também do casal que me recebeu o Alex Braga e a Ana Braga foi maravilhoso foi maravilhoso foi lindo foi belo toda aquela semana que vivi não houve um dia da semana que que não pudesse acordar tão grato da tal forma que foi recebido desde desde quem me acompanhou aliás houve pessoas que fizeram duas horas de avião para ir ver o meu concerto porque me conhecem da rádio conhecem-me daqui do TikTok e por aí a fora do Instagram houve houve uma mesa de dez pessoas que também fez uma viagem de duas horas olha houve houve salas cheias esgotada não havia mais lugar para mandar nisso que é uma pessoa houve mais pessoas que queriam ir mas não dava porque a sala já estava esgotada de tal forma que então só vieram mesmo para a minha atuação fantástico e como é que surgiu essa oportunidade de tu poderes estar no Canadá portanto foram essas pessoas que tu falaste há bocadinho que conseguiram forma de tu lá ires sim sim mas justamente com o pé de água que é o lugar onde eu trabalho no verão não é o pé de água o senhor José e a sra. Maria esse casal é que fez de tudo para me conseguir levar ao Canadá pois juntamente com a equipa do Canadá a proposta foi sim e quando foi sim pronto ficou tudo nas mãos deles e eu lá fui eu numa viagem de 5 horas e 40 mas lá fui eu 5 horas e 40 que fantástico para quem gosta de andar de avião é ótimo gostas de andar de avião Miguel? Gostas de andar de avião? não não gosto muito não muito ok sim senhora para além disso tu tens tido algumas apresentações também aí na ilha de São Miguel não tens? tenho tido ainda onde estive numa quinta-feira estou numa sexta-feira estou numa sábado estou numa e segunda estou numa e como é que tu fazes a gestão neste caso como é que surgem estes convites como é que tu fazes a gestão dos convites como é que é como é que isso funciona tens alguém a ajudar-te a fazer isso ou tu próprio é que tratas dessas coisas? eu próprio trato destas coisas não é claro que eu que precisar de alguém eu tenho a NPC que sei que também estão prontos para dar uma mão naquilo que eu necessitar mas por enquanto estou bem estou a dirigir bem estive duas semanas doente tive que cancelar o espetáculo de sábado mas sub subdirigir essa situação submeter alguém em meu nome caso que na ilha é complicado porque há muita festa seguida agora nesta altura até setembro agora é só isto e pronto já tenho espetáculos até o final do mês de agosto ó Miguel há uma curiosidade que eu tenho há muitos artistas aí na ilha de São Miguel que tu conheças há mas há muitos deles ainda não não têm instrumentais originais conheço muitos sim conheço conheço muitos portanto há vários artistas mas não têm trabalhos originais tal como tu estás a fazer exatamente somos poucos dos que têm originais somos poucos ora bem é a Jéssica sou eu é a Cátia e provavelmente mais quatro ou cinco dos que eu conheço também para não estar a falar em nomes sim é mas sim temos muitos cantores isso é o que não falta não falta aqui é cantores é nos Açores temos muitos temos muitos muitos cantores tu destacas-te um bocadinho de outros artistas daí da ilha porque tu acabas por vir imensas vezes ao continente e não só tu tu já vais um bocadinho a outros países não é? já foste da França já estiveste no Canadá já fui já estive na França na Suíça no Canadá e um bocadinho da Alemanha ora está isso é ótimo falam aqui na Dianja a Dianja todos nós conhecemos porque já fez imensos programas de televisão nacional mas a Dianja está em São Jorge não é? São Jorge estamos a falar a Sorianas da Ilha de São Miguel Sarabino exatamente ela é da Ilha de São Jorge eu não sou da Ilha de São Jorge e já agora quem quiser quem quiser comer assim um churrasquinho à maneira vai à Ilha de São Jorge que a Dianja tem lá um takeaway se não me engano é exatamente tem um restaurante um takeaway Alexandre a nossa música fala do do Santo Cristo para nos ajudar é esta imagem que está aqui que consegues ver que eu estou aqui à frente dela já sei já estou a ver o Santo Cristo sim senhora portanto a festa de Santo Cristo é feita quando Miguel? já foi foi há dois fins de semana três fins de semana atrás é uma festa muito grande não é? é aquela festa muito grande que vem muitos pogrinos muitos muitos familiares é quase como Fátima é quase bem dizer ora bem eu nunca estive na festa de Santo Cristo mas deduzo que não sejam só pessoas da ilha de São Miguel que vão a essa festa não 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 vem pessoal do continente vem pessoal de Canadá da América vem muitos agora ainda este ano conheci um casal pela primeira vez da Suíça exato foi a primeira vez que eles estiveram lá e eles adoraram aquilo tanto é que fomos almoçar depois na terça-feira olha como é que está São Miguel neste momento? São Miguel está aberto está o dia está aberto está sozinho está bom mas pronto está escurinho mas está bom está escurinho? é significa que se calhar provavelmente vai chover há quem diga que no escurinho é que é bom não é? há isso não haja dúvida há quem diga ora bem Miguel sim senhora e agora há próximos eventos que tu tenhas para apresentar brevemente tu disseste que vais estar estes dias disseste que vais estar estes dias em festas aí em São Miguel não é? eu vou estar aqui olha eu vou estar eu vou estar então dia 23 nas feteiras feteiras dia 24 na lomba dos pôs dia 25 na lomba dos pôs dia 3 do próximo mês São Rocco e mais não digo porque novidades virão ora muito bem e podemos dizer que para alguém que está há relativamente pouco tempo mais a nível profissional que é o teu caso já estás a ter aí bastantes datas para apresentar-lhes o teu trabalho não é? já ontem confirmei 4 espetáculos para agosto imagina para as ilhas ou para fora das ilhas? para a ilha para a ilha para a ilha São Miguel mas há há uma ida fora este ano ó Miguel curiosamente eu já estive em São Miguel acho que umas duas ou três vezes não a solo mas com uma dupla que eu tinha há uns anos atrás em 2010 2011 há muitas festas aí na ilha São Miguel há muitas festas aliás nós temos um cantor que é nosso é meu amigo neste caso que é o Jorge Cuspinho não sei se conhece já ouvi falar o Jorge Cuspinho sim ele está cá ele está cá na ilha vamos ter a Luciana Abreu vamos ter a Mónica Sintra vamos ter o Escalema vamos ter temos vários este ano este ano temos muitas oportunidades sim para nós é uma oportunidade não é? só vêm cá coitados uma vez 10 em 10 anos não é? por exemplo a Luciana Abreu eu nunca eu não me lembro da Luciana Abreu na ilha de São Miguel especialmente aqui perto da minha casa 3 minutos da minha casa mas pronto já lá vai cá estar e pronto sim senhor e tu vais assistir se puderes vais assistir não é? vou assistindo em relação em relação à pergunta que me fez como é que eu vou dirigindo isso da minha agenda eu vou dirigindo isso de forma muito correta e fui e eu acho que o Alexandre vai me perceber naquilo que vou dizer eu meti uma regra na minha agenda e meti na folha principal branca quando a gente abre a nossa agenda tem uma folha branca sim e nessa nessa folha branca eu só escrevi assim trabalhar de graça não mas ajudar festas solidárias sim por isso a minha agenda está aberta para ser paga quem quer quer quem não quer vai ter que passar outra pessoa porque assim Alexandre é chato quando eu sou do conselho e vejo com os meus olhos ai Miguel podias ser mais baratinho uns 100 horinhos mas depois tens os que elema ou temos os dama que levam 17 15 mil euros não é temos que ser profissional naquilo que somos e então eu coloquei eu coloquei essa regra na minha agenda e as pessoas têm 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 ser percebido que trabalhar de graça ninguém ninguém o faz não é ninguém o faz nem eu o faço eu não faço ora aliás eu ouvi dizer eu ouvi dizer não sei se é verdade ou não ouvi dizer que aquilo que é de graça não tem valor será que é verdade Miguel o que é que tu achas eu sempre achei isso e pois é sim além disso depois temos aqueles aquele tipo de pessoa aquela tipo aquele tipo de lado assim olha queitadinho além de não fazer nada ainda fui para ali de graça pois e é triste quando a gente ouve isso é triste e então olha eu eu estou estou a dirigir a minha agenda desta forma graças a Deus está a correr bem é o que importa sem dúvida para mim é o que importa olha Miguel eu ia convidar a assistirmos ao teu primeiro videoclipe que é um tema que te vai ficar para sempre no coração digo eu vai para onde quer que tu vais certo para onde quer que vai aliás os imigrantes barravam com essa música pois então vamos assistir vamos o tema chama-se como é que se chama Sonsoriano ah pois exatamente e és da ilha de São Miguel agora vamos assistir então ao primeiro videoclipe e eu acho que a solo é o primeiro tema que tu fizeste não é Miguel a solo não 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 qual foi o primeiro foi não me feches tua porta não me feches tua porta e eu acho que a porta se abriu não foi abriu-se abriu-se e as portas têm-se aberto para ti tem tem de uma forma fantástica e tu também trabalhas para isso então vamos ver aqui um hino aos Açores especialmente à ilha de São Miguel um tema que é cantado pelo Miguel Braga é um original e é o seu primeiro videoclipe ora vamos lá assistir e é o seu primeiro Na China, riva e decente O meu país das maravilhas Lugar de canto e beleza Orgulho nas nossas ilhas Povoção é meu conselho Um lugar especial Açores é o meu jardim É o jardim de Portugal Sou assoreado Da ribeira quente Terra de beleza E também de boa gente Sou homem feliz Cheio de alegria Viva os acessores E a minha freguesia Crescia julgada Para a bola Nas terras do oceano Sou da ilha de São Miguel Do paraíso assoreano Onde o mar e a natureza Fazem brilhar meu olhar Sou de gema assoreano E nos acessores quero ficar Sou assoreano Da ribeira quente Terra de beleza E também de boa gente Sou homem feliz Cheio de alegria Viva os acessores Viva os acessores E a minha freguesia Sou assoreano Sou assoreano Da ribeira quente Da ribeira quente Terra de beleza E também de boa gente Sou homem feliz Cheio de alegria Viva os acessores Viva os acessores E a minha freguesia Sou homem feliz Cheio de alegria Viva os acessores E a minha freguesia Este tema Sou assoreano É um tema muito bonito Muito animado Muito alegre E que é o primeiro videoclipe Que o Miguel realiza Para falar sobre A sua bonita terra E também sobre O seu percurso musical Ó Miguel Dado que Tu tens 21 anos, não é? Eu tenho 21 anos, é 21 Quais são as maiores dificuldades Que tu tens encontrado Para gerir uma carreira musical? Porque há pessoas Que às vezes Acham que é muito simples É muito fácil É tudo muito Cor de rosa Assim como a tua camisola Que tens hoje Mas depois de entrarem No mundo Do espetáculo No mundo da música Seja o que for Há dificuldades Que nos acompanham Quais são as maiores dificuldades Que tu encontras? Para gerir a tua carreira Para poderes gravar As tuas canções Os teus vídeos Neste caso E para poderes estar presente No mundo do espetáculo O que é que tu sentes Que é mais difícil? A minha maior dificuldade Que eu tenho E não tenho problema nenhum Em dizer e assumir Sim É que infelizmente Não tenho trabalho fixo Sim Talvez se eu tivesse Um trabalho fixo Não queira dizer Que não trabalho Sim Ficção Estou a falar Estou a falar Um trabalho fixo Num ordenado fixo Sim Porque o mundo da música É muito caro O mundo da música É caro E além de ser caro Porque um cantor Tem sempre gastos Tem sempre Tem que comprar Os seus próprios micros Já às vezes Me explico Que nos vereiam Não é Prontos Essa é uma das minhas Dificuldades Não é E outra dificuldade Que eu tenho É que Aqui Eu estou numa ilha Não é Aqui só temos festas Aqui É só nesta altura Depois de inverno Morre Aí não Aí sempre Há uma danceria Há sempre Uma festa ou outra Fazer Aqui não Aqui para Aqui chega-se tempo Pronto Não há mais nada Para ninguém Vocês não têm dancerias aí? Diga Não há dancerias aí Na ilha? Não 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 temos Ok Que é uma pena Não é? Que é uma pena Que é uma pena Claro que sim Pois é assim Eu penso que as câmaras Municipais Deviam Deviam-se De unir E fazerem Nos pavilhões Uma festa do mês Um Ou de dois em dois meses Uma festa dentro do babilão Pagava-se a entrada Claro que não é óbvio Sim A entrada paga Um barzinho lá A servir o público E pouco ou nada Para um cantor E está feito Não é? Mas pronto Olha É vida Não é vida Ó Miguel E como é que funciona aí Nos Açores Neste caso Na tua ilha Especificamente Dado que tu disseste Que haviam vários artistas Há artistas Às vezes Que acabam por ser Nossos amigos E até nos ajudam Quando nós precisamos E se os contactam Para fazer uma data E está ocupado Até dizem Olha temos o Miguel Canta bem Tem um espetáculo bonito Podiam falar com o Miguel Braga Isso acontece sempre Ou há outras pessoas Que não é bem assim? Por acaso Desde que os artistas De São Miguel Me conhecem Eu já tive 5 5 telefonemas Ao Miguel Apá Eu não posso Na data X Apá Ver se Se tapas Mesmo esse buraquinho O dinheiro é este As condições são essas Eu pergunto sempre As condições Claro Por acaso Nunca neguei Até agora Ok Porque eu sou Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Alexandre Eu gosto Eu gosto De ser amigos De toda a gente E o mundo da música É uma arte Dá Dá para todos Não é preciso A gente estar aqui À fatada Ou à moa À cabeçada Sim Porque dá para todos Este ano sou eu Para o ano és tu Calma Sim Não é Penso é A minha forma de pensar Mas já houve Quem me perguntou Miguel Como é que Tu tens essa ligação Tu és amigo De cantores De continente És amigos Dos cantores De Canadá Há métodos Açores Estás-te bem Com este público Tudo E se dou Porque eles são Meus colegas São meus amigos Mas são colegas Sim E amigos Amigos Os negócios É à parte Mas temos que ser Amigos deles também É igual Não é por ser cantor Que eu vou desprezar Aquele meu amigo Não Se ele era meu amigo Antes Se ele é cantor Agora O problema é dele Ele que faça Da sua vida O que quiser Eu sou amigo dele Ele mesmo E vou estar aqui Para apoiá-lo Porque hoje em dia É o que a gente vê Temos que ser mais unidos A gente está Estamos a ver um mundo Parece que ninguém é unido Já hoje em dia Mas pronto É a vida Muito bem Olha Miguel Eu libertei o telefone O fixo Para poderem ligar De qualquer parte do mundo Se quiserem O número de telefone É o 222-405-006 Se alguém quiser Falar com o Miguel Pode ligar Diz Miguel E também Já fiz o convite Há uma vez Que O que o Alexandre viu Eu também vi No dia Que cantei Essa música As lágrimas Que vinha no rosto Desta grande senhora Desta grande mãe Desta grande mulher A Glória Silva Eu convidei-a Claro que não sei agora Quando é que eu vou aos Açores Ai Desculpa O Continente Não sei quando é que vou ao Continente Porque ainda não cantei Esta música em estúdio Claro que Queria É o meu desejo É o meu desejo E vais cantar Se a gente quiser E dar um abraço E dar um abraço A Glória Mas a família Estão convidados Para me acompanhar Nesta música E para me acompanhar Ao programa Porque se já levei Muitos amigos Também mereço levar Esta grande mulher É uma grande mãe Que infelizmente Perdeu O Teve um Um azar na sua vida Que todos nós sabemos E ela identificou-se Tanto, tanto, tanto Com esta música Que já falei com ela Em privado Muito antes de vir para aqui E pronto Mandar também um abraço À Liliana À Júlia Um abraço Ao meu presidente De Junta de Freguesia Ao presidente Ruben E amigo Não é só por ser presidente Mas amigo Esteve sempre preocupado Nessas filmagens A quem particionou O videoclipe Às rádios E a todas as pessoas Sem exceção Todas as pessoas Que estão a comentar Não é? À Olga Marques À Augusto À Fernanda À Maria Ribeiro Todas a Fátima Coelho Qualquer uma delas Obrigado de fundo de coração Muito bem Eu libertei a linha telefónica Não sei se tu queres falar Com alguém Miguel Mas se nos ligarem Vamos ver quem está Do outro lado Pode ser Então vamos lá ver Quem está do outro lado Bom dia Bom dia Alexandre Bom dia Miguel Braga É a Maria de Lourdes Que fala Não é? Exato Só estou em linha com o Alexandre Ainda não estou com o Miguel Está em linha com o Miguel E está toda a gente a ouvi-la Ah ok Então pronto Quero felicitar o Miguel Braga Ele sabe que até já Fiz um poema onde eu o cito Eu já o sigo Desde a primeira canção Desde que eu o apressionei a MTC Sigo o progresso dele Ele progrediu muito Muito, muito, muito Tem lindíssimas canções Uma cura porque A autora das letras É a Paula Silva Tiras Claro São letras lindíssimas E desejo-lhe do todo o coração Muito sucesso E queria lhe dizer também Como digo a todos Os outros artistas Que quando ele vier para o Contenente Se quiser Se não tiver para onde ir A minha modesta casa Está à disposição dele Oito dias Quinze dias Fora do mês de Agosto No mês de Agosto É complicado Tenho tudo ocupado Mas se ele às vezes precisar Para gravar Para fazer vídeos E tudo aqui em Portugal Não há problema É o momento a disposição dele Seja um estúdio Obrigado Seja um TV Olha, bom, Miguel Sim, fantástico Pronto Eu não sei Acho que não lhe tinha dito isso Nós comunicámos raramente Mas já nos aconteceu De falarmos também em privado Pouquinho Mas já aconteceu Já 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 me tinha falado disso Já me tinha falado disso É, eu enviei-lhe o poema Quando escrevi Quando o citei Ó, Miguel Já agora Digam-me uma coisa A Cesária Évora Era a Soriana A Cesária Évora Sim Não, é Cabo Verdiana Acho eu Ah, pronto Então confundi É, Cabo Verde Penso que era Cabo Verde É Pronto Eu confundi então Pronto Era uma star mundial Era amada muito na França Muito, muito amada Com a Amália Rodrigues Pois Pensei que fosse Que ela E portanto Então fui eu que me enganei Sim, sim Que eu fiz também no poema Faz mal eu vou investigar Ah Na França Quem é muito amado sou eu Ah, com certeza Miguel Eu também estou a seguir Mas no estrangeiro Eu posso ser silenciosa Em muitas coisas Não é Manifesto Em certas coisas Mas sou silenciosa Sigo em silêncio Muitos artistas Muitos mesmos E é claro Que é claro que sim Você progrediu Imenso, imenso, imenso Também o tenho visto No estrangeiro Aqui na França Você já veio várias vezes Aqui na França também Exatamente É verdade Já fui, já fui Pronto, olha Se quiser é do coração Eu quando digo as coisas Digo sempre do coração Nunca é por dizer Obrigado Não é só para fazer bonito Obrigado Vindo a Portugal Fora no mês de agosto Pode ser o que eu quiser Tenha Como eu digo Casa à sua disposição E até pode vir acompanhado Não há problemas Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Como quiser Não há problemas Porque eu gosto de vida Obrigado Eu gosto de vida Não gosto de ver coisas Da maneira que eu estou precisando Descansar a cabeça Se calhar Calhava bem Quando quiser Miguel Olha Aqui está 2 km da vila Está na montanha Pois tem 2 km da vila Ponto a barcar Fantástico Muito bem Fantástico Obrigado Lourdes Obrigado Um dia feliz Beijinhos Muito sucesso Beijinhos Obrigado 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 Bom dia Igualmente para si Obrigado Ora muito bem Miguel São estas mensagens Que acabam por dar ânimo Para continuar também Não é? É São pessoas que Que querem ver Mesmo que querem O nosso bem E isso é muito bom Muito bom Olha Cumprimentar o Celso Teixeira Que é o tal rapaz Que me conduziu Não é? Sim O nosso motorista Do videoclipe Obrigado a Celso Celso Alexandre Não é? Exatamente Celso Alexandre É bom rapaz ele Não é? Muito bom Muito bom rapaz Tem que ser Tem-me recebido muito bem Ao ser Alexandre Tem que ser bom rapaz Porque senão Estamos mal Pois Claro Olha Tem-me recebido muito bem Tem-me dado muito carinho Muito apoio A nível dele Aliás Ele agora vai fazer aqui Umas mudanças Na parte do meu estúdio Ele quer renovar isso E isso também para mim é bom Saudar a Paula Pires Paula Pires tem feito muito trabalho Por mim Obrigado a Paula De fundo de coração Muito bem Miguel Temos Tínhamos 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 Mas foi a baixa chamada Por algum motivo De qualquer das formas Miguel As coisas têm corrido Não se calhar Como tu gostarias Que fossem Às vezes Mas Elas não têm parado E têm andado sempre Não é? É verdade E eu vejo isso Porque tu tens aqui Muita gente a seguir-te E tens muitas mensagens Que vão mandando A dar-te forças A desejar-te os parabéns Obrigado E nota-se que isto Vem do coração Vem, vem, vem Vem mesmo Vem do coração E se calhar Temos aí mais uma mensagem Será a última Última Telefonema de hoje Mais alguma mensagem Para que o Miguel Fique com ela no coração Bom dia Bom dia Quem fala? Fala Liliana De? De Barcelos De Barcelos Olá Liliana Olá Miguel Tudo bem? Olá Tudo bem Liliana E tu? Conosco Já sabes Estamos sempre Sempre aqui A levar a vida Sempre por cá Sabes como é Nós é aqui com a Júlia Há sempre a animação É uma alegria Olá Liliana É uma alegria E qual é Qual é A mensagem Portanto Qual é A visão Que tem sobre o Miguel Sobre o seu trabalho musical Sobre a pessoa Porque vocês Afinal já conviveram Estiveram cá em estúdio Portanto Quem é o Miguel? Estivei duas vezes com ele Exato Exatamente Quem é o Miguel para si? Tive o prazer Quando ele esteve aí A gravar esta música É verdade Aquela que está a ser apresentada hoje Sim Claro Eu Quando ele me mostrou A letra desta música Eu só lhe disse a ele A letra Para mim diz tudo É uma coisa Que mexe comigo Mas isso Cada um é como é Claro E diz logo a ele Acho que Qualquer pessoa Que tenha coração A música em si Vai dizer Vai dizer algo Vai transmitir algo A quem ouve a música Exato O que eu transmito a Miguel É sempre O que eu lhe digo E sempre Sempre muita força Muito sucesso Que é tudo o que eu desejo Para ele Tudo de bom E que Quando dizer para o Barcelos Já sabe que as nossas portas Estão sempre abertas Boa Isso é ótimo Obrigada mesmo Muito obrigado É muito bom Aqui estamos todos A torcer por ti Aqui cá em Barcelos Já tenho saudades Estar aí Ora muito bem E então já tem Já tem Portanto estadia Em Barcelos Ou em Ponta Barca Porque afinal Os amigos vão-se duplicando E o Miguel vai tendo Aquelas almas boas O Miguel tem uma facilidade De conquistar as pessoas Ah isso é ótimo Não é? Isso é fantástico Tem uma facilidade De conquistar as pessoas Sem dúvida E tudo isso Claro Tudo ajuda Claro Claro que sim Sem dúvida Sem dúvida Sim O Miguel é de fácil O acionamento Automaticamente Isso faz com que a gente Queira e laços É verdade Liliana Um beijinho grande Nós temos um laço Muito forte E nós temos um laço Muito forte E vai correr E vai Tu vais ver Que esta música Vai ser um grande sucesso É verdade Espero que sim E vocês Vocês têm tudo Para ajudar A fazer desta música Um sucesso Façam tic-tocs com ela Façam tic-tocs Façam tic-tocs Está bem? Está bom Tudo bom Liliana Beijinhos Muito gostei de ouvir-la Beijinhos Muito obrigado Liliana E um beijinho grande Bom dia Tchau Tchau Adeus Oh Miguel Aí está Tu vais fazendo amigos Por onde passas É o caso Deste grupo de amigos Em Barcelos Que tu estiveste Com eles Eles estiveram cá E continuam amigos E vão ajudar-te Com toda a certeza Para que esta música Seja um sucesso Como a Liliana Realmente é um sucesso Sem dúvida Olha desde já Também quero Complementar aqui O povo Do Conselho da Provação Já tens aí Quatro, quatro pessoas Daqui da Provação Que bom Que estão a me acompanhar Obrigada Quem são? Quem são? Quem são? Quem são? Eu já vi a Rosa Cardoso Já vi aqui o António da Costa Já vi a minha mãe Ah sim senhora E vi mais alguém Mas já está lá para cima E é o Celso Que é de Ponta Delgada Não é? É uma hora de carro Fantástico Miguel Nós estamos a chegar Ao final da nossa conversa Afinal até passou de pressa Não é? Passou de pressa Exatamente O principal objetivo Era falarmos sobre este novo videoclipo Sobre este novo tema Que é um tema muito bonito Amar-te para sempre Quem é que tu queres amar para sempre Miguel? Olha A mim mesmo A mim mesmo Porque eu preciso me amar Para poder assumir um palco Não é? Sem dúvida E claro E amar Acima de tudo a minha família Os meus fãs O meu público Quero amar Quero amar A minha gente Como eu costumo dizer Eu sem o público Eu não sou ninguém E o público É que me faz viver É que me faz crescer Porque Eu gosto Quando eu recebo um abraço Gosto Quando chamem pelo meu nome Gosto Quando pedem Para tirar uma fotografia Eu gosto Eu gosto E vejo isso muito Na juventude de hoje Também Há muitos jovens A querer tirar fotografias comigo Eu já terei Eu já terei Uma fotografia Num avião Por isso É para você ver Que Já vou sendo Conhecido Literalmente Por todo Por toda a parte Não é? Muito bem Isso é fantástico E assim Fantástico Olha Temos aqui a Julia A Julia Martins A nossa TikToker Que diz Que está aqui Para ajudar Ao que precisares Portanto Ó Julia O que ele precisa Neste momento É que você faça Um TikToker Com a música Amarte Para sempre Junto com o seu marido Está bem? Exatamente Olha É uma boa ideia É uma ótima ideia Uma boa ideia É uma boa ideia Sim senhor Um abraço para o senhor Nelson Também Um grande senhor Um abraço também Para o Nelson Um abraço Nelson O António Olha o António Também está aí Um abraço António Olha E é assim A gente se não amar Nunca nunca seremos amados A gente não sabe A gente não sabe amar alguém Se a gente não sabe amar nós próprios Esta música é tão linda Mesmo linda E espero que goste E espero que o Alexandre tenha gostado Gostei sim Gostei muito Parabéns a ti Parabéns a quem fez o trabalho aí nos Açores Eu já o disse Eu disse E quando aí for aos Açores Marcamos E eu faço aí um videoclipe também Na ilha de São Miguel Com essa Porque nós temos que fazer a nossa música Do nosso videoclipe Não é? Ora Exatamente Olha Boa ideia Exatamente Açores Eu disse há bocado Miguel Que eu quando aí estive há uns Deixa lá ver Por aí há uns 12 ou 13 anos Ou mais Eu gravei imagens Aí na ilha de 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 Sei lá Qual é a ilha agora Olha eu vou assim contra o registro das imagens E vou-te mandar para ver se tu reconheces qual é a ilha Está bem? Porque eu gravei um vídeo Do Açores mais azul Se calhar Eu penso que foi Eu penso que foi isso que falámos quando te fero Quando estiveste cá Se calhar foi a terceira sim Mas eu vou procurar as imagens A ver se faço um vídeo Eu muito mais novo Assim com 30 e poucos anos Exatamente Vai ser giro Um abraço Um abraço ao público da Ribeira Quente Que está no Canadá e na América Que estão acordados esta hora para me ouvir Então Obrigado Obrigada Norbina Rita Toca a partilhar o vídeo do Miguel Obrigado Toca a partilhar Miguel muito obrigado pela tua presença Um grande abraço para ti Parabéns a ti e a todos Obrigado Que estiveram envolvidos Uma mensagem muito especial De gratidão à NPC Por mais uma vez me receber tão bem e lindamente Obrigado Alexandre Faria Obrigado pelo trabalho Obrigado pela divulgação do meu trabalho Eu penso que se Deus quiser é até breve Porque eu estou a precisar de ir ao continente Estou a precisar de ir a esta casa Que morro tanto de saudades de ir aí Quando eu vou parece que fico leve Obrigado a quem está a ouvir em casa Na Rádio Dom Bosco E também aqui no Facebook da NPC Obrigado Pedro Albano Obrigado pelo teu trabalho Obrigado João Medeiros Obrigado Carlos Sem vocês nada disso também seria possível Obrigado Um bem anja Um bem anja também ao meu Ao meu grande amigo Irmão João Medeiros Que é um grande amigo de coração Toda a sua família E da minha parte acho que é só Estou grato Vejam o videoclipe porque vale a pena Já virem Tornem a ver porque vale a pena É isso Miguel muito obrigado Um abraço e sucesso Sempre Obrigado Alexandre e tudo de bom Obrigado Miguel Vamos então assistir agora ao videoclipe Portanto o videoclipe que foi apresentado hoje Do Miguel Braga Está disponível no Youtube Chama-se Amarte para Sempre Portanto eu vou colocar aqui Para você poder assistir Para você poder assistir Ora como é que se faz Então vamos ali à pesquisa Miguel Miguel Braga Amarte Amarte Temos que pôr para sempre Eu estou a escrever a grande Mas aparece igual Não aparece? Aparece sim senhora Temos logo aqui Portanto este Amarte para sempre Porque é nas plataformas digitais Edição da EMPC Uma letra de Paula Pires Com música de Leandro Perfeito E a voz de Miguel Braga A voz e imagem de Miguel Braga Que foi captada, editada e realizada Ou melhor Nos Açores É isso Meu coração ficou triste Já não sei o que fazer Desde que te foste a ir embora Não se sabe sem ti viver Já esqueceu a tempestade Que nos casou o tentador Guarda com ele a saudade Das nossas noites de amor Amarte para sempre Permeteu o nosso amor Em dias de tempestade Chuva ou frio ou calor Nunca se erra sozinho Somos dois a perdoar Meu amor espero por ti Sabes onde encontrar Nosso banco no jardim Ontem falou-me de ti Conta-me o que lhe disseste Que ainda gostavas de mim Deixa o sol secar teu rosto Abra a porta à primavera Perdoa o teu coração Que o meu está à tua espera Amarte para sempre Amarte para sempre Permeteu o nosso amor Em dias de tempestade Em dias de tempestade Chuva ou frio ou calor Nunca se erra sozinho Nunca se erra sozinho Somos dois a perdoar Não se erra sozinho Não se erra sozinho Não se erra sozinho Não se erra sozinho Meu amor espero por ti Sabes onde encontrar Amarte para sempre É o novo tema do Miguel Braga O videoclipe também Que vai estar em destaque Na próxima semana Exatamente Temos alguns destaques Temos a Joaninha esta semana Temos o Miguel Braga Na próxima semana E temos a Olga Marques Com músicas novas Na semana seguinte Portanto E se começarmos a ter muita afluência Fazemos dois artistas por semana Vai ter que ser